Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Fundação Biblioteca Nacional e à Mesa Redonda, o livro fotográfico no Brasil, autoria e edição de livros fotográficos no país e sua integração à Coleção Memória Nacional. Hoje vamos abordar a autoria e a edição de livros fotográficos no país pela experiência dos editores e fotógrafos convidados. Também vamos abordar sua integração à Coleção Memória Nacional a partir da concretização do respectivo depósito legal e processamento técnico das obras. Peço que a partir de agora todos desliguem seus dispositivos móveis e para a abertura do evento, passo agora a palavra à chefe da divisão de depósito legal, Alessandra Moraes. Boa tarde. Agradeço a presença de todos e todas nessa ocasião tão especial para a divisão de depósito legal, na certeza de que esta Mesa Redonda será muito enriquecedora para todos nós e na expectativa de que ela resulte na integração efetiva à Coleção Memória Nacional, da importante produção editorial na área da fotografia que está ocorrendo no Brasil, cuja memória é fundamental à Biblioteca Nacional guardar e difundir. Gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a realização deste evento, a equipe de eventos, a responsável Sueli Dias, Isabel, a Paula e demais integrantes pelo trabalho impecável, a equipe da divisão de depósito legal pelo empenho e ajuda cotidianos, a Roberta, a Milena, a Aira, o Bruno e o Wellington, representados aqui pelo Bruno Oliveira. Levanta, Bruno, para dar um oi para o pessoal. É uma das pessoas que recebe os livros e faz os recibos para vocês. Muito obrigada. Agradecer aos palestrantes por terem aberto um espaço nas suas agendas ocupadas para estar aqui hoje compartilhando suas experiências conosco. Muito obrigada. Agradecer aos nossos mediadores, Mauro Trindade, pela participação e pela sugestão da realização desse evento. Ele é o pai da criança. É a criança que está nascendo hoje, né, Mauro? Começou numa conversa lá atrás, em maio de 2018, e está se concretizando hoje. Muito obrigada. E ao Joaquim Marçal, referência na área do livro e da fotografia, por todo o apoio e incentivo no nosso trabalho de divulgação do depósito legal e no projeto de captação de livros fotográficos para o acervo da biblioteca. Muito obrigada. Por falar nesse trabalho de divulgar o depósito legal e captar obras para o acervo, sou eu o rosto, para quem não me conhece, sou eu o rosto por trás dos e-mails que vocês recebem, alguns insistentes, solicitando as obras para o acervo da biblioteca, outros, muitos mais agora, espero, depois deste evento, agradecendo o recebimento das obras para a coleção Memória Nacional, que mais do que da Biblioteca Nacional, é uma coleção de todos nós. Queria aproveitar para convidá-los para voltar a visitar a Biblioteca Nacional e fotografá-la, claro, e também a partir da próxima quarta-feira para visitar a exposição 1808-1818, A Construção do Reino do Brasil, que, como vocês perceberam, a entrada está ainda em construção. Enfim, agradecer muito por estarem todos aqui. Dizer também que quem trouxe seu livro, me procure ou ao Bruno, ao final do evento, para a gente poder receber as obras e pegar os dados para criar um cadastro e mandar o recibo de depósito legal para vocês. E quem necessitar de declaração de participação, há uma lista junto ao livro de presença, para preencherem com e-mail, para nós podermos remeter depois o certificado devido. Muito obrigada e um ótimo evento para todos nós. Para a apresentação do depósito legal e do projeto de captação de livros fotográficos e seu processamento técnico, convidamos Luciana Grings, coordenadora de serviços bibliográficos, e Diana Ramos, chefe da sessão de iconografia. Boa tarde a todos, quase boa noite. O dia está tão horrível lá, mas a gente está num momento tão feliz aqui, com o nome de todos juntos. Quero agradecer a presença de todos também, em nome do Centro de Processamento e Preservação da Bioteca Nacional e em nome da Coordenadoria de Serviços Bibliográficos, onde a divisão de depósito legal está. Na verdade, a minha fala é muito rápida, muito sucinta, só para explicar para vocês um pouquinho mais, contar para vocês o que é o depósito legal, o que é, na verdade, esse tema que trouxe todos nós para cá hoje. O depósito legal não é uma invenção brasileira, é uma exigência estabelecida em lei para depositar em instituições específicas um ou mais exemplares de todas as publicações produzidas por qualquer meio ou processo para distribuição gratuita ou venda. É um dispositivo legal que existe há séculos, literalmente, em outros países do mundo. Aqui no Brasil já tem mais de 200 anos também. Atualmente, a legislação em vigor é a Lei 10.994, de 2004, e temos uma outra lei também, que é a 12.192, de 2012, que tentam... Não deixaram as pessoas surdas com barulho. ...assegurar o registro e a guarda da produção intelectual nacional, além de possibilitar controle, elaboração e divulgação da bibliografia brasileira corrente, bem como a defesa e a preservação da língua e da cultura nacionais. Isso é uma coisa importante, vai bem ao encontro do que a Alessandra estava falando, sobre a gente montar uma coleção que seja um espelho da memória e da cultura brasileiros. Nós somos brasileiras. Nós somos, na verdade, não sei se todo mundo tem essa noção, a Biblioteca Nacional é, sem sombra de dúvida, a principal embaixadora da cultura brasileira no exterior. Nós fazemos um trabalho muito importante de divulgação e de interface da cultura brasileira, da cultura que está depositada aqui, com as outras instituições, com outras bibliotecas, com outros centros de documentação mundo afora. Fazemos parcerias muito importantes, temos trabalhos muito bacanas de preservação nesse sentido. E é a alimentação dessa cultura, dessa memória que está depositada aqui, que permite que a gente faça projetos de divulgação, como, por exemplo, as brasilianas, que agora temos duas, a fotográfica e a iconográfica, que são portais importantíssimos para a gente mostrar a nossa cara para os pesquisadores do mundo todo. Na lei do depósito legal, está lá previsto que os responsáveis pelo cumprimento desse depósito, ou seja, da colocação de um exemplar, pelo menos um exemplar, na instituição depositária, no caso, a Biblioteca Nacional, são impressores, editores e autores. Todos têm uma responsabilidade coletiva, sendo impressores responsáveis pelo envio das publicações ou pelo depósito pessoal. Aqui a gente costuma receber as pessoas também para fazerem o depósito das suas obras. E os editores e autores são responsáveis pela verificação da efetivação de tal envio. A gente trata isso como uma responsabilidade solidária dos responsáveis pela edição, pela publicação de uma obra, de conferir se tem um exemplar aqui registrado, é depositado, para que a gente possa seguir o nosso trabalho. não só no Brasil, mas no mundo todo, todas as publicações produzidas em território nacional, ou seja, naquela jurisdição, digamos assim, daquela biblioteca nacional, são passíveis de depósito legal. Assim como as publicações editadas no estrangeiro que tenham indicação de editor ou vendedor domiciliado no Brasil. Isso é muito importante, porque a gente consegue ter um escopo de acervo bastante significativo e nos ajuda a construir coleções mais abrangentes com relação à cultura brasileira. Como vocês já sabem, a gente tem a divisão de depósito legal, aqui representada pela Alessandra e pelo Bruno, que é a equipe responsável pela captação de todas as publicações inclusas no escopo dessa legislação que a gente está falando hoje. Eu falo com um pouco mais de ênfase na Lei 10.994, que é a legislação mais geral, mais ampla, que trata de depósito legal. Mas nós tivemos, como eu comentei ali, a 12.192, de 2012, que trata exclusivamente de materiais musicais. Então, nós ainda temos essa especificidade de depósito legal, que eu acho que é uma coisa interessante de notar. Como o legislador teve a preocupação de dizer, olha, música também faz parte da cultura que tem que ser depositada em uma instituição de memória. Como a Alessandra estava falando a respeito dos recibos e tal, a gente emite, de acordo com a lei, recibos de depósito de todas as publicações arrecadadas, porque é uma contrapartida, não é? Na verdade, cada publicação depositada passa a fazer parte do patrimônio, não só cultural, não só afetivo, mas patrimônio mesmo da nação. E aí a gente pede, então a gente se reserva o direito de pedir que o depositante substitua a obra se tiver algum problema de integridade física. Porque, como nós estamos preservando para a posteridade, o ideal é que o futuro pesquisador tenha acesso ao documento na íntegra. Eventualmente, nós conseguimos, fazemos algum esforço para fazer projetos temáticos, como é o caso desse agora. Já foi o caso, eu acho que vocês devem ter visto, dos folhetos de cordel, que agora viraram patrimônio e material. Na verdade, não foi o folheto, foi o cordel em si, a literatura de cordel. Virou patrimônio e material. E nós estivemos juntos com o IFAM nesse processo todo, na instrução do cordel como patrimônio e material. E o projeto foi muito interessante, porque nós fizemos esse movimento de divulgação do depósito legal e de aproximação com os cordelistas, fizemos em várias frentes diferentes, fomos até o Nordeste, fomos até os polos cordelistas conversar com os produtores, e nos aproximamos bastante das instituições detentoras de acervo, que são, até agora, parceiras fundamentais para nós, porque nós conseguimos fazer um intercâmbio de acervo com eles e ampliar muito a nossa coleção de cordel. E é um trabalho... Nossa senhora, chove muito. E é um trabalho... É um trabalho muito gratificante para nós, é muito bacana ver que nós conseguimos, na verdade, formar parcerias e amizades mesmo com os produtores nessas áreas, que é o que eu tenho certeza que a Alessandra já começou a fazer e está acontecendo, e hoje é só mais uma ocasião de fortalecimento desses laços, especificamente com relação à captação dos livros fotográficos, de fotógrafos, de instituições privadas e públicas. e que eu tenho certeza que vocês também vão nos ajudar, a partir de agora, a divulgar também esse nosso trabalho, que é de preservação, não só do trabalho de vocês, mas do que nós entendemos que seja um espelho da cultura que nós produzimos aqui no Brasil. Isso, na verdade, esse processo todo de depósito legal está dentro, como eu falei, da Coordenadoria de Serviços Bibliográficos, do Centro de Processamento e Preservação, e a entrada do material aqui na biblioteca é, na verdade, só o começo da história do livro aqui, do material aqui. Ele, saindo da divisão de depósito legal, ele passa por uma etapa de processamento técnico para depois, finalmente, ser disponibilizado ao público, e é este o tema da Diana aqui. Vamos, Diana. Muito obrigada. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Diana, eu sou chefe da divisão de iconografia aqui da Biblioteca Nacional. Embora o tema assuste um pouco o processamento técnico, eu prometo que não vai ser uma terminologia técnica, eu vou só tentar situar a iconografia e a Biblioteca Nacional nesse processo, depois que o livro nos chega. Bom, muitos de vocês já estiveram lá, quem trabalha com fotografia, com acervo fotográfico, conhece a iconografia. A nossa origem é de 1876. A iconografia foi criada como divisão de estampas pela necessidade que o chefe, à época, o Brum, ele identificou, ele disse que as estampas eram um volume muito grande e elas eram negligenciadas. E, dessa forma, decidiu-se, então, pela criação da divisão de iconografia e, a partir daí, teve todo o início das ações ligadas à conservação, preservação, restauração e ações também voltadas para o tratamento técnico desse acervo. Hoje, a divisão de iconografia conta com cerca de 250 mil peças, além dos livros, que não só são livros iconográficos, mas são livros ligados à arte, à fotografia. Nós temos gravuras originais de Irre, Rocine Pérez, temos desenhos, aquarela do Franz Keller, da Lilian. A gente tem um acervo muito grande que a gente coloca sob o guarda-chuva de efêmeros, que são acervos de muitos tipos. Temos menus, temos rótulos, temos cartazes e também temos objetos como esse mantra tibetano. Enfim, as fotografias. O acervo da iconografia, assim como outros acervos da Biblioteca Nacional, eles foram identificados como patrimônio cultural da humanidade. O Arco do Cego, as matrizes do Arco do Cego, que era uma casa literária de Portugal, 498 matrizes, acervo ligado à Guerra do Paraguai, que foi uma candidatura entre oito instituições, Arquivo Militar, Arquivo do Exército, Arquivo Nacional, Museu de Belas Artes, foram oito, e dois do Uruguai. Enfim, a coleção do Imperador, que é a coleção Tereza Cristina Maria, com cerca de 22 mil fotografias de astronomia, de biologia, retratos. É uma coleção muito vasta e que tem muito destaque entre a nossa coleção do acervo de iconografia. Mais especificamente, agora eu vou falar da iconografia e do processamento técnico. Depois que o nosso grande fluxo de material de entrada é via depósito legal. Chegando no depósito legal, tem a recepção pela equipe da Alessandra, e ele é encaminhado para o processamento técnico pela equipe do CPP, que é composto basicamente por bibliotecários. Lá, as obras são catalogadas e são indexadas. Com a equipe da iconografia, a gente trata especificamente o que a gente chama de acervo especial. Como vocês viram, a divisão foi fundada em 1876, então a gente já começou com um grande volume de material a ser processado e a ser tratado. Então, a divisão do CPP, eles tratam do acervo corrente, e a gente tem todo um montante de acervo a tratar e a catalogar. E o que a gente chama também de acervo especial, que são as gravuras, as fotografias, os desenhos. Eles são catalogados diretamente pela equipe da iconografia. A equipe da iconografia hoje conta com 11 servidores, e são servidores de formações múltiplas, além de bibliotecários, tem historiadores, arquivistas, museólogos, belas artes, arquitetura, porque é preciso a convergência de vários saberes para poder catalogar um acervo tão especializado quanto o que tem em nossa divisão. E chegamos ao processamento dos livros fotográficos. O fluxo dos livros fotográficos, quando o depósito legal é cumprido, é depositado, os livros não chegam via depósito legal já processados e catalogados pela equipe do CPP. Quando alguns livros não chegam como doação, ou como parte de um conjunto, ele acaba sendo processado diretamente pelos técnicos da divisão de iconografia. Além do depósito legal, tem as doações. E agora vou trazer alguns casos para poder ilustrar a questão do tratamento técnico pela Biblioteca Nacional como um todo, independente da área de tratamento. Esse é o livro do Miguel Rio Branco, Silent Book. Ele está catalogado aqui dessa forma, vocês pesquisando pela Base Sofia, que é a nossa base de dados. Vocês chegam ao livro através do título do autor e, como assunto, a entrada é pelo autor e por fotografia Brasil. Silent Book é um livro extremamente denso, com imagens fortes do Nordeste, da violência, prostituição, de pobreza. E aí a gente... Eu estou trazendo para vocês para a gente refletir acerca da questão da catalogação, de como chegar aos livros fotográficos. Nesse caso, especificamente, a gente chega pelo título, pelo autor e pelo assunto geral fotografia Brasil. Com o livro, com esse tipo de imagem, a gente se pergunta se é o suficiente para atender os pesquisadores. Essa é uma questão que surgiu conosco quando a gente resolveu pensar especificamente sobre os livros fotográficos a partir do projeto da Alessandra. Porque eles são livros fotográficos, mas a biblioteca olha de forma diferenciada para esses livros como os fotográficos. Essa é uma questão que a gente está desenvolvendo e está debatendo entre a equipe. quando a gente pesquisa por algum livro e essa questão a gente levou para outras instituições, outras bibliotecas nacionais. Na BNF, que é referência em acervo fotográfico, pesquisando por um livro do... É França. A BNF é a Biblioteca Nacional da França, pesquisando por um livro do Miguel Rio Branco, que é o NACA. A gente só encontra o livro pelo título, pelo autor e só. Então, são questões que envolvem outras instituições. Não é só uma questão que a Biblioteca Nacional está vivenciando agora, como outras instituições especializadas em fotografia também. Outro livro do Miguel Rio Branco que está em nosso acervo, que é Entre os Olhos do Deserto. Esse livro é localizado pelas informações de catalogação de autor e título e também pelo assunto, que é o autor, fotografia Brasil e fotografia artística, que é um outro termo que pode agloplar esse tipo de publicação. Aqui são algumas imagens do livro. Ele é composto por trípticos. E é um livro extremamente poético, do título As Imagens. Então, como catalogar uma obra dessa natureza? Como que a gente pode descrever um livro desse para que um usuário que não conheça possa chegar até esse livro? na Biblioteca Nacional do México, que também é uma referência para a América Latina de acervo fotográfico, um livro do Miguel do Rio Branco. Ele é localizado pela área geográfica e pelo autor, sem nenhuma menção a livro fotográfico ou fotografia artística. Esse é um livro do Miguel do Rio Branco também, que está nesse site da Biblioteca Nacional do México. Livro fotográfico. Livro fotográfico. Aqui a gente acompanha como um desenvolvimento desde a publicação do livro do Gutenberg que a informação era basicamente textual e a gente chegou a um momento em que a informação é visual, ela é imagética. Esses livros do Miguel do Rio Branco, Miguel do Rio Branco, eles não têm texto, eles quase não têm nem folha de rosto, são puramente imagéticos. A informação é imagem e está na imagem. São imagens poéticas e às vezes são imagens como o Silent Book. O livro se propõe a aparecer imagens, a apresentar imagens que falem sobre o silêncio. E esse assunto, o silêncio, não está contemplado na catalogação. Mas a questão é se cabe colocar assuntos tão específicos quando se trata de livro fotográfico. O piroscópio do José Diniz é um livro em PB com cenas marinhas, imagens do mar. E aqui na Biblioteca Nacional ele está catalogado como, entrando como assunto José Diniz, fotografia Brasil Brasil e o oceano. Aqui são algumas imagens do livro. Na Library Conducion, esse livro tem um pouco mais de informações na hora de você fazer a busca dele por assunto. Fotografia Brasil, Brasil imagens, trabalhos com imagens, fotografias marinhas. Então, essa é uma questão que a gente está analisando porque, assim, o acervo fotográfico de fotografia ou os livros fotográficos, eles fazem parte do nosso acervo especial, mas a Biblioteca Nacional não é uma biblioteca especializada em fotografia. eles têm um setor deles específico de captação e trabalho com livros fotográficos. E essas são decisões políticas de catalogação que estão sendo debatidas nesse momento, porque o livro não chega à Biblioteca Nacional com o cartaz livro fotográfico. Então, na hora que ele entra pelo fluxo e que ele faz parte do processamento técnico, ele é tratado com as informações de referência que a obra tem. E aí tem essa questão discutida que é cabe aos técnicos da Biblioteca Nacional esgotar todas as formas de abordagem de um livro? Estamos em uma instituição nacional com acervo múltiplo e esgotar excessivamente com informações uma obra dificulta tanto ela ser localizada como não ter nenhum tipo de informação. O excesso de informações também dificulta. mas estamos pensando numa possibilidade que é na catalogação para quem é bibliotecário campo 655 que é gênero e forma a gente colocar a informação de gênero livro fotográfico porque é uma demanda que tem crescido esse tipo de pesquisa por esse tipo de acervo e que a gente está vendo como uma opção provável para resolver por hora essa questão. Eu estou trazendo ao conhecimento esse tipo de debate porque são vários olhares é o olhar do técnico da biblioteca nacional aqui a gente tem olhares de pesquisadores da área acadêmica de produtores do livro fotográfico e aí como diz a minha coordenadora aqui presente o nosso paciente ele não morre quando a gente a gente está sempre em construção e a gente está sempre podendo revisitar o nosso trabalho olhando para ele de uma outra forma os livros fotográficos chegam à biblioteca nacional a gente olhando para trás a gente pode caracterizar hoje como livro fotográfico desde o século XIX mas hoje a gente tem muito claro essa produção no mercado e como identificar isso antes disso não então a gente tem um passivo que a gente pode repensar a respeito e a gente está pensando em novas formas de catalogar talvez não pelo pessoal do CPP que trata do fluxo corrente mas pela equipe especializada da iconografia de trabalhar do livro fotográfico de uma forma um pouco diferenciada do acervo bibliográfico padrão que a gente recebe justamente porque a gente tem percebido pela pesquisa e pela demanda a necessidade de diferenciar esse acervo dentro da dentro da nossa coleção esse é um livro do Sebastião Salgado que em outras instituições também ele não é identificado como livro fotográfico isso é uma questão que a gente identificou em diversas instituições mesmo as especializadas em fotografia o rótulo livro fotográfico que é muito discutido hoje em dia o que é um livro fotográfico qual o perfil o que é um livro fotográfico um livro documentado então isso não é um rótulo que é atribuído em outras instituições mas nos chegam muitos usuários pedindo livros fotográficos e a gente nesse momento não está conseguindo atender via essa fonte de pesquisa isso nos ajuda a repensar formas de catalogação e de disponibilização desse acervo para pesquisa de todos porque a ideia de estar na biblioteca nacional é fazer parte da memória nacional e que esse material esteja disponível para pesquisa e para produção científica e ele não tem como estar disponível se não puder ser encontrado esse trabalho do Sebastião Salgado ele é muito mais voltado para a área da sociologia ele está com um assunto de sociologia educacional e igualdade na educação ele é identificado como livro ilustrado mas ele não faz nenhum tipo de menção à fotografia como assunto exclusivamente aqui são algumas imagens do livro do Sebastião Salgado e na BN do Chile esse livro também ele está muito mais ligado à área de sociologia ligado como eu digo à forma dele ser recuperado por assuntos ligados à sociologia e à educação e não como livro fotográfico único e exclusivamente como forma e gênero de um objeto bom o livro para finalizar a minha fala eu queria falar eu queria dividir com vocês isso que a Biblioteca Nacional é uma instituição de saber e de produção de conhecimento é a casa das bibliotecas mas todo o nosso conhecimento não faz sentido se ele não tiver um diálogo com quem está do outro lado e quem precisa desse nosso acervo olhar e tratar hoje exclusivamente de livros fotográficos nos faz revisitar e ver questões e demandas que a gente precisa trabalhar aqui e a gente para construir isso a gente precisa do olhar de quem está desse lado de quem produz o livro quem faz um livro fotográfico também ele quer que seu livro seja encontrado por silêncio silent book seria interessante para o autor que o silêncio fosse o assunto desse livro uma proposta como entre os olhos do deserto ele é um livro para ser encontrado por assunto aqui a gente cataloga a obra pelo conjunto um livro fotográfico ele não é catalogado página a página ele não é catalogado foto a foto ele é catalogado pela integridade da obra é a ideia do livro de maneira geral diferente de um álbum fotográfico por exemplo do século XIX em que a gente vai fotografar foto a foto do Rio de Janeiro um álbum do Malta um livro fotográfico que é uma proposta do autor e a gente precisa também saber desse autor o que ele quer comunicar com esse livro ou ele quer encerrar o livro dele em assuntos tão tópicos e precisos na catalogação a gente eu acredito que não que não é o objetivo que um peroscópio seja encontrado como o mar Rio de Janeiro talvez sim para quem queira realizar um trabalho com fotografia artística mas para o autor não a captação esse ano ela foi intensificada com o projeto do depósito legal porque a produção de livros fotográficos ela passa muito por um circuito alternativo longe das grandes editoras às vezes longe dos grandes produtores que já são conhecedores da lei do depósito legal e desse compromisso com a memória nacional então são produções independentes produções de baixas tiragens e que por vezes nem chegam à biblioteca nacional e aí chegar à biblioteca nacional é a certeza de que isso estará aqui não só disponível nesse momento para quem precisar dessas obras mas para as futuras gerações porque o nosso compromisso é com a disponibilidade mas também com a guarda queria agradecer a presença de todos nessa sexta-feira à noite chuvosa muito chuvosa queria agradecer aos colegas da biblioteca nacional aos colegas da iconografia que estão aqui aos colegas da iconografia que estão aqui presentes e eu queria passar a fala para os próximos colegas que vão corpor a mesa obrigada boa tarde a todas e todos estou muito feliz de ver o auditório cheio nessa mesa redonda que eu chamaria de mesa redonda Black Friday porque vocês estão levando duas por uma era para ser duas é sim a gente queria fazer esse evento mais cedo num dia de meio de semana com duas mesas separadas né Leonel cada um podendo falar 20, 25 minutos com debate infelizmente por N circunstâncias pessoal não deu mas a gente tenta ser responsável aqui ou seja a gente não ia deixar de fazer isso a gente não ia devolver esse recurso orçamentário para o MIM que sabe aquilo que tanto acontece então entendam nos deem um desconto a gente lutou muito para viabilizar isso e que bom ver o auditório cheio ver que vocês estão aqui esse evento está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado no Youtube então todo mundo que quiser vai poder assistir bom boa noite a todos então em primeiro lugar agradeço a Alessandra Moraes chefe do Depósito Legal que está fazendo um trabalho eu acho belíssimo aqui e o Mauro que foi o pai dessa ideia e eles juntos idealizaram todo esse acontecimento e acho que a gente está indo muito bem eu já vi aqui o Leonel os nossos editores inquietos querendo colocar questões aqui em função do que foi falado pela Diana então que fique claro no final dessas falas todas a gente vai abrir para o debate e aí vocês também vão poder se quiser fazer perguntas ou comentar enfim aí a gente faz uma grande bagunça aqui no final eu também bom eu também quero dizer que eu fico muito feliz a gente eu pessoalmente estou aqui há 38 39 anos estou me aposentando fico muito feliz de ver essa discussão todo esse rolo que já foi causado aqui o objetivo era esse né Alessandra o que a gente quer pessoal é aproximar os editores de livro fotográfico os fotógrafos e a biblioteca e a gente quer que os fotógrafos e os editores entendam minimamente como funciona a biblioteca quais são as questões cada vez mais o mundo é todo informatizado conectado todo mundo busca obras através da web em catálogos bases de dados então essa discussão pessoal que pode parecer um pouco chata um pouco né é muito importante e o que a Diana e o que a Luciana estão aqui provocando dos fotógrafos é isso a comunidade de ciência da informação e a comunidade dos produtores de livros de imagem tem que dialogar a hora é essa se ficar daqui uma coisa meio hum não sei que bom é assim que tudo começa que se faça o diálogo e que os fotógrafos comecem a prestar atenção entra numa base de dados ela mostrou aqui muito bem da França do Chile fala pô mas meu livro tá assim não eu discordo então que procure a biblioteca que procure o setor responsável né então eu acho muito bacana parabéns a Luciana e a Diana isso que vocês fizeram aqui hoje eu achei o máximo eu vou me aposentar realizado de ver que essas coisas estão acontecendo queria só pontuar mais uma coisa lembrar que aqui nesse espaço físico antes de existir esse auditório maravilhoso no ano 2000 aconteceu uma exposição comemorativa dos 500 anos da chegada do Cabral que se chamava 500 anos de Brasil era um colégio de curadores liderado pelo Paulo Pereira um professor da UF e eu e a Kézia tá aí a Kézia? cadê a Kézia? ah lá a Kézia Pinheiro Viana bibliotecária da iconografia eu fomos curadores de um módulo dessa exposição que se chamava como é que se chamava a Kézia? da fotografia ao livro fotográfico um retrato da formação do Brasil então eu acho que talvez tenha sido a primeira tentativa feita no nosso país de historiar o livro fotográfico brasileiro isso foi no ano 2000 a gente fez uma bela pesquisa fez uma série de escolhas e montou o nosso módulo em 2001 a editora Nova Fronteira lançou um livro com os textos curadores então tem lá um texto nosso que talvez tenha sido a primeira tentativa de escrever um texto um artigo um ensaio historiando o livro fotográfico no mundo e no Brasil algo em língua portuguesa disponível para todos tá lembro também que o mais recente número da revista do livro a ser lançado o número 55 que deve ter dois, três anos tem um artigo no caso meu pensando a questão do livro fotográfico hoje e lembro o Venício está aí Marcos Venício coordenador geral de editoração da biblioteca o Venício editou aqui pela biblioteca há uns dois anos né Venício o guia que o Revero Henrique Lumb que foi fotógrafo da Tereza Cristina da Pescezabel ele publicou em 1872 um guia do viajante de Petrópolis a Juiz de Fora chamado Doze Horas em Diligência é o primeiro fotógrafo brasileiro a produzir um livro as fotos foram copiadas em litografia porque não havia ainda como fazer reprodução fotomecânica no Brasil e a biblioteca a iniciativa do Venício reeditou esse livro está à venda na livraria para um preço módico tem uma apresentação do Pedro Vasquez que já havia feito um belo estudo sobre esse livro sim sim claro eu sou um entusiasmado entusiasta e apoiei o Venício ali a gente trabalhou com muito carinho essa edição não é facsimilar mas é uma edição muito cuidadosa então tudo isso pessoal para dizer que a gente tem lutado todos nós aqui na biblioteca nas últimas décadas para manter viva essa história e para para que a biblioteca dê sempre a sua contribuição para firmar o livro fotográfico no Brasil dito isso eu quero só fazer uma rápida apresentação dos dois editores que estão aqui à minha esquerda eu apresento o Leonel e ele fala depois eu apresento o Carlos Leal e ele fala e depois eu passo a palavra para o pai da criança que ele vai apresentar fotógrafos que tem livros fotográficos importantes tudo isso para provocar o debate no país eu quero que depois aqueles que vão assistir no YouTube pensem isso a ideia que é mexer com o nosso país com todo mundo que publica autopublica vamos avançar nesse campo então Leonel Kais jornalista e editor publicou ele foi editor da edições alumbramento junto com o Salvador Monteiro saudoso e ele edita pela prazível edições e pela o que edição no total ele estima que mais de 50 obras ele já editou sobre arte e história a pesquisa fotográfica é sempre muito importante no trabalho dele eu me lembro Leonel no caso da alumbramento por exemplo aquela série que o Lloyd Bank patrocinou um livro sobre cada região do Brasil com fotos assim estupendas dos grandes fotógrafos brasileiros com textos científicos eu acho um belo exemplo de um livro de imagem científico é uma série um sobre cada região do país e tem várias coisas eles fizeram as fotobiografias que na época eram moda fotobiografia do Bandeira do Drummond então o Leonel assim como o Carlos Leal que eu falarei depois são desses editores que desbravaram esse campo na nossa geração no nosso tempo antes desse boom do livro fotográfico ele já fazia um trabalho uma produção literária com fotografia muito séria e a prazível fez o livro do Zé Medeiros e vários outros e ao que de Sion que ele agora está se dedicando muito está fazendo livros de artistas incríveis isso eu gostaria de ressaltar aqui eu trabalhei um tempo na BN da França também aprendi muito lá eu reconheço a dificuldade o Leonel para um editor que produz uma obra caríssima e que vai ter uma tiragem pequena de depositar um exemplar na biblioteca o Leonel é desses cidadãos que não precisa ninguém pedir ele faz o livro e é certo que o exemplar da BN vai chegar são obras muito valiosas recentemente tem um livro do Franz Kraschberg de fotos do Franz Kraschberg que tem um ensaio do Walter Carvalho também um exemplo de um livro de artista estupendo que ele fez já tem na BN ele cumpriu o depósito legal e outras obras impressionantes que ele tem feito o livro de monotipias do Zerbini enfim ele trabalha com todos os campos ele foi secretário de cultura do estado do Rio de Janeiro é bom lembrar já lecionou na PUC enfim eu passo a palavra para o Leonel Kast bom eu tenho míseros 10 minutos eu não sei como é que eu vou explorar isso eu a vida inteira me dediquei a fotografia porque eu comecei a trabalhar em jornalismo com 18 anos de idade vai fazer 50 anos agora e eu sempre me aproximei dos diretores de arte fotógrafos e graças a isso eu trabalhei sempre com imagem e era muito curioso que eu como jornalista ainda muito jovem eu sempre fiz o texto no contexto para mim a imagem equivalia eu quando fui fazer várias revistas na minha vida eu sempre pedia ao fotógrafo para criar uma imagem e em cima dessa imagem se criava o título o texto eu me lembro que uma vez liguei para o eu recebi uma imagem de uma mulher com gelo na boca aí eu liguei para o eu fazia a revista L em São Paulo e eu liguei para o Joaquim Ferreira dos Santos e disse Joaquim eu tenho aqui uma fotografia e tem um título que me veio à cabeça um verso de Drummond entre beijo e boca tudo se evapora tem aqui o título está aqui a foto me escreve um texto então na verdade eu acho que a fotografia não é derivativa do texto a fotografia é conteúdo puro era isso que eu estava me insurgindo um pouco ali e eu quero deixar bem claro eu acho que o trabalho da Library of Congress que é a melhor do mundo todos os livros da alumbramento da Praziva eu estou na Library of Congress e como estão na Biblioteca Nacional foram depositados lá porque eles têm um trabalho magnífico eles são exemplos a serem seguidos aquele livro do Diniz fala de mar fala de fotografia fala de Brasil fala de uma porção de coisas independentemente do que o fotógrafo possa ajudar nesta tradução para a busca que na verdade é quase uma linguagem um alfabeto que vocês têm que criar para traduzir aquela fotografia para a linguagem que vai ser procurada mas eu acho que dá mínimos caminhos aquele texto estava brilhantemente bem escrito sobre o livro do Diniz eu fiquei surpreendido com aquilo se eles catalogam daquela maneira eu quero sugerir ardentemente a biblioteca ambas que sigam o caminho da Library of Congress não precisa perder tempo o Brasil perde muito tempo com o seminário eu já fui funcionando eu já fui do serviço público não ganho por isso sou aposentado pelo INPS fui o único idiota pedir demissão do serviço público mas eu quero dizer o seguinte eu entrava eu fui secretário de cultura e antes eu trabalhei com o Darcy Ribeiro a gente começava a trabalhar vamos fazer um seminário para discutir isso e aquilo aí levava quatro anos fazer o seminário e acabava o governo não dava tempo não dá mais tempo o Brasil não dá mais tempo para nada tem que pegar e fazer tem aquele exemplo que é bom vamos seguir eu acho que a gente tem que seguir isso eu devo à Biblioteca Nacional muito de tudo que nós fizemos eu trouxe só um único livro aqui que é o Brasil Rito e Ritmo que nós fizemos uma série de livros de como o Brasil conta a sua história o Brasil pode contar a sua história ou cada território cada estado cada país pode contar a sua história estado nação que eu falo através dos seus grandes nomes dos seus grandes feitos das suas grandes datas mas também a música pode contar a história do país o teatro pode contar a história do país o livro conta a história do país o comportamento humano conta a história do país então nós fizemos um grande livro sobre a história da música e é um livro eminentemente fotográfico aqui está o Raul Seixas com as frenéticas mas aqui na Biblioteca Nacional não sei em que página vai estar eu encontrei uma foto extraordinária do Cartola descendo o Morro da Mangueira foto que nunca tinha sido publicada e outras fotos maravilhosas nossos livros estão aí basta procurar edições alumbramento uma prazível edições tem 40 edições fotográficas fizemos o livro do Zé Medeiros o livro do Jean Manzon ambos os pioneiros do fotojornalismo no Brasil pela primeira vez fizemos várias fotobiografias do Mário de Andrade Bandeira, Drummond Jorge Amado Vila Lobos enfim tudo sempre trabalhando com a fotografia agora o que é fascinante é que a pesquisa fotográfica como você trouxe tem que ter um olhar específico nós fizemos um livro sobre eu estou falando rápido aqui porque o tempo é desesperador nós fizemos um livro sobre Noel Rosa escrito pelo João Máximo que é maravilhoso que eu peguei toda a pesquisa e joguei no lixo estrangulei a minha pesquisadora Fernanda Terra que é maravilhosa também que fez vários livros maravilhosos aqui e disse Fernanda vou botar isso de perna para o ar porque eu não quero nada do que não apenas tenha sido publicado mas eu quero aquilo que a música do Noel Rosa transmite que é uma coisa mais intimista da cidade do Rio de Janeiro vamos entrar dentro dos banheiros das privadas das cozinhas das casas dos olhares das crianças dos bolos de aniversário e contar a história do Noel Rosa o livro se chama Entre o Morro e o Asfalto o Rio de Noel Rosa e contar isso de uma maneira fotográfica pois muito bem nós descobrimos fotos fabulosas tanto aqui na Biblioteca Nacional como principalmente nesse caso no Museu da Imagem do Som e construímos uma narrativa a partir daí então eu acho que a pesquisa fotográfica quando vai se fazer um livro a não ser que seja um livro como do Jean Manzon ou do Zé Medeiros que contam a história desses artistas através da imagem já sei que faltam cinco minutos mesmo a seleção eu sou rápida mesmo a seleção ela tem que partir de um olhar do que você quer obter com o livro o que você resta os cinco minutos está aqui na testa o que você quer obter do livro agora eu trouxe aqui um powerpoint eu não vou ter tempo mas eu quero falar um minuto do powerpoint vocês vão ter paciência aqui esse daqui é Cezane que foi o primeiro e maior de todos os fotógrafos por que que ele foi simplesmente porque ele um dia Paul Cezane ele saiu e foi pintar com o cavalete dele uma montanha Monte Saint-Victoire muito bem que ele pintou dezenas de vezes só que pela primeira vez na história cerca de 1850 ele não pintou a montanha tal qual ela era mas ele pintou uma outra realidade por que que ele pintou uma outra realidade? por que que ele inventou uma montanha com os batimentos de cores? essa montanha foi vermelha foi cinza foi de todas as cores ele inventou uma montanha que ao mesmo tempo montanha e não é porque a fotografia estava surgindo não tinha mais lugar para a realidade fotográfica dentro da pintura ou para a realidade digamos dentro da pintura então quando você vê essa realidade que o Cezane passa a trazer ele abre não apenas um caminho extraordinário para que a fotografia floresça porque ia florescer de qualquer maneira independentemente da pintura ou de qualquer coisa mas ele abre um caminho extraordinário para abstração porque aquilo que a gente acabou de ver é uma mesa com frutas mas essas frutas que a gente acabou de ver são manchas vermelhas e sendo manchas vermelhas apenas elas abrem caminho para abstração porque aquilo é uma maçã e não é uma maçã aquilo é apenas uma mancha vermelha e isso passa a ser um caminho à fotografia nós agradecemos muito aos fotógrafos pela fotografia porque tornou a pintura um caminho extraordinariamente mais amplo e mais pleno e mais horizontal isso tudo é a maçã do Cezane isso é um detalhe daquela fotografia esse vermelho aqui poderia ter um traço rasgado no meio como se fosse do Lúcio Fontana ou que fosse uma obra do Malevich e isso daí é pura fotografia essa obra do Di Cavalcanti que pegou fogo que era da coleção Boguit que eu sempre disse para o Jean Boguit Jean, esse quadro foi pintado pelo Cezane e não pelo Di Cavalcanti porque era um quadro absolutamente extraordinário uma dessas obras que o Brasil perdeu nós fizemos um grande livro para uma exposição da coleção Boguit e era um livro de fotografias das obras que estão presentes todas aquelas obras inclusive que foram incendiadas então a documentação da existência como o Vicente de Mello é um craque nisso da fotografia da arte é uma forma de preservação da própria arte extraordinária está aqui a comprovação agora eu vou aqui passar rapidamente que eu só queria fazer uma ponderação muito grande todo mundo é fotógrafo hoje a fotografia é um campo inesgotável isso é uma brincadeira que eu fiz e eu faço que eu acho muito importante no projeto original de criação do Mar o Mar e o Museu de Arte do Rio iria ser um museu voltado para a cidade do Rio de Janeiro e a escola do olhar como você bem sabe iria ser uma escola entende para que o professor olhasse com outro olhar para o aluno e o aluno olhasse com outro olhar para a cidade quando a gente fala de fotografia a gente fala de olhar da forma de olhar do jeito de olhar e isso daqui é uma brincadeira que eu fiz andando em quatro quadras da Avenida Vieira Soto e lá eu tenho uma coleção a céu aberto eu sou proprietário tão rico quanto Gilberto Chateaubriand eu tenho uma coleção de 200 bueiros que estão à disposição de todos vocês podem andar lá entre a rua Maria Quitéria e a Aníbal de Mendoza e vocês vão encontrar tudo isso tem uma história do Rio de Janeiro de 100 anos 100 anos de bueiros o desenho dos bueiros o desenho das letras as formas que os bueiros se amalgamam as pedras portuguesas pretas e brancas e dependendo do olhar você o vê de uma forma ou de outra forma na vertical na horizontal esse desenho extraordinário parece um desenho art deco da Companhia Estadual de Energia Elétrica que já acabou esses bueiros aqui fazendo uma composição extraordinária de arte neoconcretista de círculos de quadrados esse bueiro já ia com trevos de quatro folhas mas lá não vai dar tempo de ninguém contar tem lá trevos de quatro folhas esse hidrante que está namorando ali aquele hidrante todo ereto vermelho está namorando aquele bueiro ali quadrado esse bueiro já ocupado pelo tempo esse daí é inacreditável este bueiro é a capa de Pauliceia desvairada de Mário de Andrade é a mesma capa é inacreditável gente é um bueiro entre o Arnouveau e o Ardeco então eu quero dizer que todo mundo tem essa essa capacidade de olhar para alguma coisa vou pular aqui rapidamente de olhar para alguma coisa e descobrir em cada fotografia na pesquisa restam dois miseráveis minutos eu vou acelerar ainda mais que nem que nem narrador de corrida de turma um cavalo duas cabeças então vou contar ali isso aqui são fotografias que estão aqui na Biblioteca Nacional que você vai encontrando contrapontos que nós fizemos contrapontos entre uma recém-libertada escrava e uma senhora e na verdade elas se parecem muito a fotografia permite isso esses encontros apaixonantes extraordinários isso é um livro sobre a história da presença da mulher na vida brasileira quer dizer como a mulher a presença da mulher pode contar também a história do Brasil no século XX e aqui a gente encontra documentos e depois mesmo estou pegando só um exemplo um baile todo mundo com o olho esgoelado assim porque tinha que bater todo mundo parado aquela câmera ficava aberta um tempão para poder capturar a cena isso são mulheres que tocavam bandolim isso era uma coisa extraordinária nos anos 10 isso está presente no nosso livro da música eu tenho a impressão que essa foto é aqui da Biblioteca Nacional isso é uma coisa quase que revolucionária isso é uma coisa extraordinária uma banda você sabe que os discos eram gravados tinha uma loja chamada Casa Edson Rua do Ovidor número 5 você sabe porque que vinha aquela Rua do Ovidor número 5 para a pessoa saber onde é que era Casa Edson não tinha internet fake não tinha nada então as pessoas tinham que saber onde é que encontrava aquela rodela e essa banda do Corpo de Bombeiros era quem gravava as músicas da época porque eles tocavam na Casa Edson no fundo da Casa Edson tinha umas bacias de lata para reverberar o som e gravar com razão mais alta vocês sabem o que é esse carneiro aqui nessa foto? isso eu descobri pela iconografia eu nunca podia imaginar o carneiro é o símbolo do Corpo de Bombeiros olha que coisa linda poética para concluir minha frase mas assim foi feito esse livro que está aqui na minha mão e esse negócio vai aí isso aqui tem umas mil fotos para apresentar não vai dar tempo acabou falta um minuto e eu aqui concluo com essa homenagem às marrequinhas ali no clube dos democráticos que está de pé são homens travestidos de mulher numa época que enfim não se tratava tanto de ideologia de gênero mas é interessante ver tudo narra uma história quando nós fizemos o museu do futebol para concluir o museu do futebol não tem um único ícone físico apenas a camisa 10 do Pelé que foi cedida incomodada pelo João Moreira Salles é um museu só de fotografia e vídeo são mil e quinhentas fotografias e nós temos uma sala lá de homenagem à fotografia a sala da história porque quando tem a libertação dos escravos imediatamente começa o jogo de futebol como um fenômeno das elites no Brasil então é uma sala de 450 fotografias que mostram essa mistura entre gente fotografia e época e uma das fotos eu sempre pego de exemplo não vou conseguir alcançar agora o que eu quero dizer é que cada uma dessas mil e quinhentas fotografias elas representam momentos muito fulgurantes elas não são fotos ah pega uma foto do lado do Didi joga não tem uma foto do Didi com a mulher dele desamarrando o sapato dele depois que ele fez uma caminhada do Botafogo até Vila Valqueira não sei aonde para pagar uma promessa e ela desamarra o sapato e tem a menininha filha do Brasil mestiço que ele era um negrão príncipe etilpe bonitão e ela era uma mulher mais brasileira mais mestiça assim mais de influência portuguesa ela desamarrando o sapato o Didi numa sala com móveis pé de palito uma televisão sempre que só os ricos podiam ter um caboclo em cima de um de um trançado de crochê e um vazinho de flores então uma mistura de um Brasil de épocas de gente de etnias de modos de ser e fazer a fotografia traz uma riqueza extraordinária quando a gente olha para ela e olha começa a olhar para os detalhes dela e os valores que elas trazem para o presente acabei desculpe tempo encerrado muito obrigado Leonel isso aqui que a gente acabou de ver é uma aula magna em tempo relâmpago de um editor de fotografia não é um pós-phd um dos nossos grandes maiores editores de fotografia nos deu em 10 15 minutos como pensar como olhar para as fotografias como usar as fotografias como editar foi tudo obrigado e vai ter mais conversa depois antes de apresentar o Carlos eu vi a Eduarda ali eu me esqueci de dizer no início está ali a Maria Eduarda nossa diretora executiva e não está aqui a Helena nossa presidente senti falta dela então eu queria só deixar minha saudação aqui a Helena e a Eduarda que tem nos apoiado imensamente eu mesmo confesso nos últimos anos eu andava um pouco desanimado mas elas me puseram super gás e a gente tem feito tanta coisa bacana aqui então que bom que você está aí bom Carlos Leal editor aqui no Rio de Janeiro proprietário da livraria Francisco Alves editora há 25 anos vale lembrar que a Francisco Alves vem lá do 19 eu por exemplo sou muito para mim Euclides da Cunha é uma figura marcante na minha vida enfim o Sertões foi editado pela Francisco Alves mas enfim é uma das 10 mais ou 5 mais da história editorial no Brasil e em 2002 ele fundou a Barleu Edições que é uma editora voltada exclusivamente a fotografia e arte contemporânea eu vou lembrar por exemplo todo mundo aqui conhece o livro da Susan Sontag sobre fotografia hoje a gente tem essa edição traduzida pelo Rubem Figueiredo da Companhia das Letras mas vale lembrar que quando esse livro foi lançado Joaquim Paiva traduziu e a Barleu publicou então o Brasil conheceu em 78 o Brasil e a língua portuguesa puderam conhecer sobre fotografia também pelas mãos do nosso editor Carlos Leão ele é autor e organizador dos livros Nadar o Retratista de um Século posso dedurar né você é um colecionador de Nadar ele é um apaixonado tem uma super coleção do Nadar e fotografia brasileira contemporânea na coleção Carlos Leão que é um livro catálogo porque ele é também um colecionador de fotografia entre outros livros por exemplo cadê a Kit Paranaguá ela está aí a Kit tem um belíssimo livro que eu já expus aqui chamado Copacabana né o trabalho de muitos e muitos anos né Kit um livro autoral maravilhoso com prefácio do Joaquim Ferreira dos Santos um exemplo de um livro de autor editado por Carlos Leão ele já editou livros de muitos grandes fotógrafos brasileiros livros autorais mesmo então é um cara que também sabe tudo do ramo é diretor da Associação de Amigos do Museu de Arte Moderna do Rio é onde também edita a coleção do museu né e a coleção Gilberto de Atobreira também e é livreiro Carlos Leão seja bem-vindo a palavra está com você obrigado se eu praticasse yoga depois do Leonel eu faria uns exercícios respiratórios né mas vamos lá porque bom eu quero começar falando sobre o depósito legal eu vim aqui para falar de outra coisa não vim falar de fotografia eu não vim falar de arte eu vim falar sobre edição de fotografia que é o tema desse painel mas ouvindo a sua colega Joaquim eu fiquei pensando o seguinte vocês já fazem uma ficha catalográfica o que acontece hoje em dia existe o ISBN que é feito pela Fundação Miguel Cervantes que é da Biblioteca Nacional e a ficha catalográfica ela é feita pela Câmara Brasileira do Livro ou pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro pela lei do livro para você ter o seu livro adotado e mesmo para você concorrer ao Jabuti você não basta o ISBN o que para mim é um absurdo total porque o ISBN é uma catalogação universal mas é preciso por essa lei você ter uma ficha catalográfica a Biblioteca Nacional faz uma ficha catalográfica porque que já não faz direto ao invés de a gente ter que depender da Câmara Brasileira do Livro ou do Snel muitas vezes o editor não é associado a nenhuma das duas isso em primeiro lugar em segundo lugar eu queria falar o seguinte nós editores que trabalhamos com as leis de incentivo nós somos obrigados a doar 20% dos livros para bibliotecas, fundações, instituições e sobretudo para os editores pequenos e para quem edita o seu próprio livro se tivesse uma instituição se a Biblioteca Nacional pudesse fazer esse serviço de doar uma parte não digo os 20% mas 5 distribuir aqui ou pelos canais que vocês têm ajudaria ajudaria muitos editores e a distribuição do livro desde que eu tenho certeza que vocês fariam um excelente trabalho em 1995 quando Afonso Romano Santana presidia essa casa eu doei todas as primeiras edições da Francisco Alves mais de 6 mil primeiras edições desde 1854 para a Biblioteca Nacional e doei todas as edições por exemplo dos sertões eu tinha edições do mundo inteiro da Suécia do Japão todas eu doei aqui para a Biblioteca Nacional porque eu acredito muito na importância e no trabalho que a Biblioteca Nacional faz não é por estar na sua presença mas é porque realmente é um trabalho importantíssimo e eu acho que vocês podiam ajudar esses editores a distribuir uma parte dessa tiragem seja como for mesmo através do site de vocês eu não sei bom, mas eu vim aqui para falar sobre edição de livro de fotografia e eu quero começar deixando duas perguntas o que faz um livro acontecer e o que faz o editor que são perguntas que geralmente me fazem o livro a edição de um livro tem três momentos distintos e igualmente importantes e aí começam os problemas para muitas pessoas que não entendem que são três momentos igualmente importantes o primeiro é a criação o ensaio fotográfico a criação da arte ou a concepção do livro em si o segundo esse momento requer do editor um faro para saber primeiro o que vai se tornar um bom livro e segundo o que pode se tornar uma edição que seja minimamente comercial o que pode ser um livro comercial mas quando eu digo comercial eu estou pensando primeiro na captação e segundo na comercialização do livro o segundo momento do livro é o prelo o fazer do livro que exige do editor uma sensibilidade muito grande para montar a equipe não é qualquer designer não é qualquer escritor não é qualquer fotógrafo não é então esse fazer do livro é o que contribui para que o livro possa vir a ser um sucesso por exemplo se eu fosse convidado para fazer um livro sobre a biblioteca nacional então a biblioteca nacional é uma instituição que todos nós conhecemos bem e que todos nós somos apaixonados mas eu como editor ia querer mostrar a biblioteca nacional para novos públicos pessoas mais jovens pessoas que se sentem intimidadas muitas vezes de entrar na biblioteca nacional pela imponência do prédio por ser um centro de cultura um centro de referência por várias razões as pessoas se sentem intimidadas de entrar no MAM eu sei porque eu vejo isso de entrar no Museu Nacional de Belas Artes e de entrar aqui também bom eu faria um livro o mais abrangente possível eu chamaria por exemplo para fazer a fotografia o Vicente o Cristiano mais caro mas eu não ia querer só uma fotografia de arquitetura eu queria também um foto jornalista que eu poderia convidar o Frederico Mendes ou Rogério Reis ou tantos outros excelentes aqui grandes foto jornalistas porque aí você consegue encontrar uma certa diversidade um texto você poderia chamar o Alexei Bueno que é um cara erudito que conhece tudo sobre livros sobre bibliofilia mas também um jornalista como Joaquim Ferreira dos Santos que faria um texto envolvente divertido falando de revistas da Fonfon de coisas mais ligeiras também mas igualmente interessantes e por fim a escolha de um designer um designer que mostrasse uma biblioteca nacional mais moderna né uma biblioteca nacional mais convidativa menos sisuda menos careta isso essa equipe é que começa a fazer o livro ser um sucesso e vem aí o terceiro momento do livro que não adianta nada esse é que é o erro que muitas pessoas cometem é vou fazer um livro e depois vou fazer o que com o meu livro né o livro se ele não for comercializado se ele não for divulgado e difundido não tem a menor importância se ele vai ficar na sua casa é a mesma coisa que não fazer você vai mostrar para duas ou três pessoas né é muito importante que o livro e daí a importância da editora de uma editora ou de um instituto Moreira Salles por exemplo que também tem feito esse trabalho lindamente de você vender o seu livro colocar em todas as livrarias que você puder que paguem obviamente né divulgar para a imprensa na internet isso é um trabalho de formiguinha é um trabalho que o Alisson Lomão quando trabalhava comigo ele chamava de guerrilha cultural e eu gosto muito desse termo é uma guerrilha cultural mesmo de você pegar uma coisa um produto um livro que você acredita que você ama porque se eu não amasse o livro eu não editaria e fazer aquele livro acontecer então são esses três momentos distintos mas igualmente importantes que fazem o livro acontecer não adianta editar o livro e deixar ele na garagem como eu já vi muitas vezes por aí eu queria aqui mostrar alguns livros que eu tenho editado ultimamente por exemplo essa fotobiografia da Maria Bethânia como é a Maria Bethânia eu sabia que ia vender eu podia me dar um luxo de fazer uma capa gráfica como essa mas por que o cara não põe a cara da Maria Bethânia porque eu não precisava é um luxo você botar e esgotou tudo como eu imaginei que iria esgotar na coleção do humano tanto nacional como internacional aqui tem muita fotografia e fotógrafos importantes e relevantes que também me deram muito prazer tudo feito novamente nada foi escaneado tudo Romulo Fialdini que é um craque ou Vicente que é outro craque aliás é um craque generoso que sempre me cedeu fotos que ele tinha feito para os livros sem custo é um super parceiro e você refazer pegar a fotografia e fotografar de novo dá uma qualidade extraordinária especialmente quando você faz isso com uma uma Hasselblad de 60 megapixels como é o caso do do Romulo é esse aqui é um livro que me deu muito prazer em fazer porque são 12 fotógrafos 6 brasileiros e 6 portugueses que retratam o Rio de Janeiro e retratam Lisboa e tenho aqui o Rogério aqui de Paranaguá entre outros fotógrafos e esse aqui é o trabalho do editor de fotografia na essência quer dizer não só o fazer do livro a qualidade técnica o papel a gráfica e tudo mas a seleção dos fotógrafos aqui em Portugal e a seleção das imagens com cada fotógrafo e depois a conversa entre essas imagens e é um livro que inacreditavelmente não foi sucesso é lindo mas não por exemplo o livro da Kitty um livro que vendeu tudo acabou até hoje eu tenho pedido inclusive dela e aí tem um outro livro aqui esse sim foi um sucesso que é o livro do Fred sobre o apuador que é um ensaio fotográfico com um texto do Gilberto esses livros todos eu trouxe hoje primeiro porque eu não guardo de powerpoint e segundo porque é o depósito legal já ficaram por depósito legal porque uma vez o Joaquim Marçal me disse você sabia que você pode ser preso se não entregar o depósito legal eu falei era o que faltava você ser preso você me falou isso era o que faltava você ser preso no Brasil em 2018 porque não entregou o depósito legal então esse é um é um caso de um livro de um fotógrafo eu é um um assignment eu falei eu convidei o Fred para fazer este livro sobre o apuador ele fez um trabalho ele é obsessivo é um grande fotógrafo fez um trabalho lindo e que pelo texto de Gilberto Braga mas sobretudo por ele mesmo que é um muito antenado muito articulado o livro foi um sucesso e além desses eu editei muitos fotógrafos e quero ainda editar muitos muitos mais Vicente de Mello nunca me deu bola mas quem sabe um dia obrigado um prazer estar aqui com vocês obrigado Joaquim muito obrigado Carlos Leal eu estou achando ótimo porque cada um dos editores abordou aspectos bastante distintos então são falas que eu só fiz o powerpoint dos bueiros eu quero dizer para vocês que eu esperava que vai acontecer hoje no gran finale que o Carlos Leal vai me convidar a fazer o livro dos bueiros então eu acho que os aspectos que o Carlos Leal trouxe para a gente mais práticos pragmáticos da produção excelente Carlos obrigado e depois a gente vai abrir para os debates e aí vai a gente vai poder ter mais conversa eu vou passar a palavra agora para o Mauro Trindade obrigado eu queria agradecer e antes de mais nada dizer que eu não sou pai de nada nem de ninguém aqui na realidade é muito fácil dar uma ideia e que depois diversas outras pessoas tem que trabalhar muito para conseguir fazer um evento como esse então eu agradeço muito em primeiro lugar a Alessandra que foi a primeira pessoa que nos procurou e que a gente conversou no encontro de fotografia lá no Museu da República o Joaquim também que foram extremamente generosos como toda essa equipe que tem aqui dentro que são pessoas apaixonadas por seu trabalho e que se dedicam de uma maneira muito forte muito verdadeira a toda a atividade que tem aqui dentro isso realmente é muito importante eu fico muito feliz de estar aqui porque na realidade eu sou um usuário da Biblioteca Nacional desde meus 17 anos quando eu vinha ler livros aqui que era onde eu podia estudar então eu sou uma pessoa que estou muito ligada a essa biblioteca pela vida toda e eu acho que a importância desse projeto de doação de livros à Biblioteca Nacional e essa guarda legal que é feita aqui é fundamental pelo seguinte recentemente eu estava conversando com Cristina Salgado uma artista visual e minha colega professora na UERJ e ela estava falando muito preocupada dizendo puxa vida daqui a pouco eu vou morrer o que que vão acontecer com as minhas obras não é uma preocupação tola não é meramente uma vaidade de um artista as pessoas vão embora as obras ficam só que para as obras ficarem para que elas tenham uma sobrevida é preciso que elas sejam guardadas que elas sejam protegidas dentro de determinadas instituições porque senão vão desaparecer é o temor que a gente tem hoje com o museu do Krasberg lá no sul da Bahia que é um museu sem recursos com grandes dificuldades e uma obra feita de matéria orgânica como a dele qual o destino daquele museu e tantas outras coisas que a gente vê que vão se deteriorando e vão se perdendo no caso da fotografia a gente pode dizer que não a fotografia hoje grande parte dela está digitalizada grande parte dela não vai se perder mas o fato é que pela própria dimensão da fotografia hoje no mundo e a gente pode pensar que a fotografia hoje chegou a um ponto que nós podemos pensar no próprio mundo como uma iconosfera a fotografia domina todos os campos do conhecimento ela está presente em todos os lugares de que maneira a gente vai encontrar uma fotografia e eu acho que essa discussão que estava tendo ser feita pela Diana e depois pelo Lionel é fundamental porque é uma questão que já está sendo pensada há muito tempo que se chama indexação de que maneira a gente encontra as coisas sem uma indexação a gente simplesmente não acha mais nada isso é algo que a fotografia já está pensando há mais de 150 anos lá atrás com Bertillon e tantos outros pensadores da fotografia essa é uma questão fundamental e esse projeto da biblioteca nesse sentido eu considero de uma importância muito grande porque estão ocorrendo transformações muito grandes na forma de circulação comercialização e mesmo na produção fotográfica nesses últimos 20 ou 30 anos esse livro fotográfico que a gente está fazendo hoje que a gente pode chamar ainda de livro fotográfico ou outros nomes que estão se dando ou como o fotolivro ou mesmo o livro de artista ele requer uma reflexão a respeito disso e uma maneira da gente guardar e pensar nessas transformações que estão ocorrendo no livro nessas últimas décadas então eu acho que esse trabalho vai ser realmente muito importante nesse sentido os dois artistas que estão aqui ao meu lado trabalham com fotografia há várias décadas e tem um trabalho realmente fundamental nesse sentido porque eles têm experiências particulares e ao mesmo tempo se aproximam numa preocupação estética muito grande com a sua produção fotográfica atual vamos começar com o Rogério Reis que é um antigo colega um velho amigo e uma das pessoas mais generosas que eu conheço dentro desse mundo da fotografia o Rogério foi fotógrafo do Jornal do Brasil num momento muito interessante porque a geração anterior do Rogério em termos de fotografia muitas vezes os fotógrafos eram pessoas de uma simplicidade muito grande eram faxineiros motoristas que se tornavam fotógrafos e o Rogério já vem de uma geração muito mais intelectualizada muito mais culta e que transformou também a fotografia menos ao mesmo tempo ele foi uma pessoa que lutou pelos direitos dos fotógrafos no Brasil e está hoje inserido não só no campo fotográfico e no campo artístico mas também na própria paisagem da cidade eu não sei se todos vocês sabem mas a estátua do Carlos Drummond de Andrade na praia de Copacabana foi feita a partir de uma fotografia do Rogério então ele de certa forma também faz parte já da paisagem carioca com vocês Rogério Reis eu queria falar um pouquinho da nova produção de fotolivros das novas editoras mas a gente tenta recuperar isso no debate porque eu como na condição de autor aqui vou mostrar o trabalho e fiz um texto que eu vou ler para vocês eu acho que tem que pode pode oi pode ser isso olha só bom como fotógrafo formado nas divisões de base do jornalismo mantenho acesa minha curiosidade pelos aspectos urbanos da minha cidade Rio de Janeiro meus dois livros presentes aqui na coleção Memória Nacional se relacionam com temas conhecidos de todos praia e carnaval o projeto na lona que vocês estão vendo aí sobre o carnaval carioca nasceu no ambiente da F4 um grupo de fotógrafos que nos anos 80 80 ainda no regime militar buscou autonomia editorial na produção e distribuição das suas pautas a visão autoral ligada às questões sociais também era assunto frequente em nossas reuniões o gesto de virar de costas de virar as costas para o sambódromo em plena efervescência midiática das escolas de samba foi determinante como também a descoberta dos livros da Diane Arbus com fotos de pessoas fora do padrão de beleza americano e do Irving Penn com retratos das etnias africanas sobre um fundo de lona nos três primeiros anos Zé Caraújo e eu com eventuais participações da Nayir Benedito Ricardo Malta e do historiador Maurício Lissóvis dividimos o espaço da lona de forma colaborativa com o passar do tempo meus parceiros de F4 foram buscar novos temas e eu segui por mais 13 carnavais ao longo desse processo fiz amigos conheci pessoas encantadas e descobri que sem cumplicidade dentro ou fora do carnaval não rola retrato como escrevi no livro a lona é a cortina entre o excesso e o que de fato quero ver esse livro foi possível graças ao olhar atento da Heloísa Buarque de Holanda da Elisa Ventura do Arnaldo Antunes da Maíra Rodrigues e do Alex Chacon esse projeto que a gente está vendo aí ele foi feito em três regiões da cidade na zona sul nos anos 80 basicamente a gente montava a lona ali na Ipanema era banda de Ipanema no centro da cidade que aqui é o centro financeiro e também muito no subúrbio principalmente em Campo Grande a turma da F4 chamava de vamos a Big Field em Campo Grande a quantidade o acervo é grande como o Leonel está aqui na mesa eu posso declarar aqui de público que o Leonel reinventa o trabalho algumas vezes porque a partir do momento que eu fiz uma edição nós fizemos a edição por livro o Leonel de vez em quando aparece fala assim vamos abrir o baú reinventar essa história fazer novas combinações e aí saem exposições enfim saem projetos interessantes e é muito interessante porque as vezes você não vai visitar a história passada vem a pessoa com um olhar novo e as combinações acham enfim novos nichos enfim não é verdade não estou mentindo objetivamente que houve aqui nós fizemos uma exposição chamada Festa Brasileira no Cravo da Praça Tiradentes e a sala que abria essa exposição com o projeto do Jair de Sousa era uma sala espelhada com essas fotografias que a gente resselecionou e ficaram muito conhecedoras porque elas se multiplicavam essas figuras e se se mesclavam e se amavam enfim era muito bonito assim é e tinha um rebatimento de espelho então você entrava na sala vinha uma perspectiva infinita coisa assim enfim muito interessante aliás acho que foi a melhor montagem fiz muitas exposições acho que essa eu gostei mais bom tem um outro aí nós vamos mostrar agora o segundo livro que está aqui que é o Ninguém de Ninguém Oi ah olha mandou olha veio a editora não entendi não bom vamos lá o segundo livro Ninguém de Ninguém data de 2011 tudo começou vendo televisão em um quarto de hotel era uma reportagem sobre um teatro que tinha acabado de sofrer um princípio de incêndio a emissora para se proteger dos direitos de imagens abusou do recurso digital do desfoque nos rostos das pessoas com o distanciamento que a abstração permite tive a sensação de estar próxima à obra do grande artista John Baldessari vale lembrar aqui a icônica imagem do professor Morro Linage das irmãs bailarinas The All and Dolls Sisters de 1925 onde vi pela primeira vez nos anos 70 o uso de um círculo flutuante sobre um rosto a conexão com esses dois artistas e a vontade de fotografar me levaram a produzir durante quatro anos o Ninguém uma crônica visual camuflada de hábitos e costumes da praia do Rio munido a caracterização munido de um boné legionário óculos escuros e filtro solar me tornei o paparazzi dos anônimos um sujeito de pouca conversa e deslocamentos rápidos assim evitei perguntas e consegui imagens espontâneas ou melhor roubadas as tarjas coloridas são alegres e servem para evidenciar a relação entre o público e o privado um indivíduo com venda nos olhos perde o poder de revidar o olhar de produzir semelhanças e correspondências disse minha filha quando terminei o trabalho esse livro foi editado em 2015 a convite do Alexandre Belém do Olha V que fez o depósito hoje então do Olha V em parceria com Ana Cecília Martins na época nas edições de janeiro parece que acertei o tempo aqui o Vicente de Mello ele tem uma produção fotográfica também bastante ampla e curiosamente é uma coisa até interessante você trabalhou quase 10 anos no departamento de fotografia do MAM o que faz dele também de certa forma não só um artista visual mas um pensador da ideia do colecionaísmo e do arquivo também a produção dele é muito grande e ele tem obras já espalhadas em diversos museus e coleções do mundo inteiro eu cito entre outros o topografia imaginária a orquestra de trombones óperas sete dias e esse trabalho que ele vai apresentar aqui agora para a gente que é um livro de artista ou um livro-objeto chamado Cinematógrafo que vocês vão ficar bastante impressionados com o engenho e a poética desse trabalho com vocês Vicente de Mello Boa noite eu trouxe os livros físicos para a gente fazer só um comentário uma perspectiva de visualização foram dois livros pensados como objetos manipuláveis quer dizer é um livro-objeto um livro de artista esse Cinematógrafo é quase um livro quase cinema um cinema de artista e ele é um livro é uma caixa mas é um livro e tem o livro da Cossack Naif editado pelo Chard de Cossack comigo que foi a ideia de fazer um grande compêndio de séries em que elas estivessem dentro de um livro mas ao mesmo tempo as séries estivessem destacadas umas das outras criar um meta-livro um livro que fala do próprio livro eu vou começar pelo Chard de Cossack pela editora Cossack Naif eu posso ficar acho que dá para ficar sentado eu abro aqui perdão Mauro em 2014 13 o Chard de Cossack me convidou para fazer um livro de artista a ideia era não ter um livro padrão com a capa dura tem um livro que tem uma certa posição como livro mas a ideia dele era quebrar no meu trabalho essa ideia de uma questão mais linear na edição as minhas séries são muito ímpares quando eu faço uma exposição coletiva as pessoas acham até que é uma exposição individual acho até que é uma exposição coletiva porque as séries vão se moldando e se modificando uma mágama mais estranha na minha produção então são minhas imagens mas ao mesmo tempo elas podem criar uma ressonância de outros autores o Chard pensando nisso ele bolou um livro comigo a gente desenhou quase um ano que seria um livro em que as séries estariam separadas dentro dele primeiro um azul ultramarino que eu pedi a cor que eu mais gosto e o Marco Polo trouxe da China em que o livro fosse uma lombada chinesa uma edição japonesa uma flexibilidade mais atípica para um livro de fotografia oficial mas que fosse tratado como um objeto como se fosse um sólido de fotografia então na verdade o livro é uma caixa a ideia seria fazer uma caixa você está vendo uma caixa quase uma ressonância e que as séries elas eram separadas em cada uma em cada paginação por uma linha azul ultramarino então você começa o livro a ideia foi essa o Paralaxis o Index e quando começam as séries elas começam elas ganham em si uma mancha gráfica interna cada série vai ter sua mancha gráfica desenhada no próprio livro em que fora dessa mancha gráfica você tem o título da série o título da foto e cada vez que você vai passando por uma nova série você detecta que a série mudou pelo nome pelo título e pela marcação que se faz na página então a ideia inicial era fazer uma caixa com 14 livrinhos soltos que tivesse uma coleção dentro dessa caixa a priori depois pensamos melhor não fazer ter um livro mesmo compacto em que toda a série seria apresentada mas que cada livro cada catálogo cada livrinho dessa caixa seria representado num bloco só num conjunto só então a ideia de pensar o livro dentro dele mesmo o livro vai e volta você tem um livro pensado como objeto gráfico quer dizer a ideia da linha azul também poderia ser uma coisa que interferiria mas eu achei interessante que você desloca a questão da fotografia para a questão gráfica quer dizer um livro desenhado graficamente a design é gráfica e nós pensamos que o livro não teria uma questão de paginação simples mas esse efeito visual em que as próprias fotos fariam um movimento na paginação criando duplas ou até vezes lacunas em que você pudesse respirar um pouco no livro e fizesse na verdade uma grande travessia em relação ao que eu produzi de 2007 a 2014 nesse caso a ideia também como tem duas séries um papel vegetal que utiliza um papel na impressão para entrar no livro ele entrou em papel de bíblia a ideia era criar um caderno em que você tivesse uma questão tátil que você aproximasse mais do original e uma série que eu executei em lambe-lambe que se chama estrobo em que nós imprimimos também com uma tinta bem mais simples mas com cheiro de tinta que ficasse impregnado tivesse uma sensação uma questão sensorial em que fosse quase uma impressão de lambe-lambe impressão de outdoor então são dois cadernos dentro do livro do Parallax que é um livro exatamente de cadernos quer dizer um livro desenhado para ser esse livro fora das janelas e as janelas sem os próprios caderninhos a ideia do Parallax não era ter texto como a gente conversou até um pouco aqui mas o Jean-Luc Monterrosso me apresentou me mandou de presente um texto que seria uma introdução chamando a caligrafia do fotógrafo então pensamos para o livro ficar um livro fora do texto essa jaqueta em que a jaqueta é um pôster de uma das fotos do estrobo que é a foto que eu fiz em lambe-lambe e a jaqueta ela que abraça o livro com pequenos resumos pequenos textos que eu editei com o Charles e o Miguel Del Castilho a respeito de cada série o tempo de produção o pensamento de cada uma como se fosse na verdade uma grande uma bula para você entrar nesse miolo então o miolo fica solto e a jaqueta faz a proteção do livro esse pensamento gráfico foi importante a gente fazer esse livro nesse sentido o que o editor pensou sair do livro convencional no ponto que o livro tivesse essa carga viva um livro que tivesse uma estranheza no design e que as fotografias não se prejudicassem nesse sentido mas que toda uma sequência seria contada nessa história de 14 séries depois do Paralaxe eu editei um livro de artista foi uma bolsa que eu ganhei em São Paulo me cederam uma gráfica chamada Leo Graff em Osasco eu podia utilizar todos os sistemas técnicos e práticos e de alta tecnologia de impressão e me passaram então levei um projeto chamado Cinematógrafo que seria um grande livro 30 por 30 e que eu abriria duas pranchas por um lado que é um tríptico igual do Miguel Rio Branco e fecharia elas juntas nos primeiros protótipos ficou um livro muito grande muito pesado muito confuso de se visualizar a ideia do Cinematógrafo é uma experiência que eu tive que o Mauro também teve e comentou comigo que em 93 em Niterói teve a apresentação do filme da Belganse Napoleão que é um filme polivision de três projeções em tela os últimos minutos do filme você tinha o filme passava uma tela só central os últimos oito minutos existiam três projeções que o Belganse filmou algumas vezes em sequência então a sequência famosa de um cavalo que atravessa as três telas as três projeções foram filmadas com três projetores e aquela experiência cinematográfica sensorial nunca saiu da minha cabeça nem do Mauro nem de vários amigos que foram então a ideia era fazer uma homenagem ao Belganse ao Polivision criando um cinema de autor no meu caso fazendo executando com fotografias que eu reuni que eu colecionei durante Carlos, perdão durante 14 anos com a minha roleflex em que eu tenho a série fotográfica preto e branco que está aqui no Paralax que são séries que vão se crescendo e acrescentando ao mesmo tempo com os filmes coloridos usavam na roleflex e fazia uma experiência que é fotografar com o filme colorido slide, cromo e revelar em negativo então as cores ficam essas cores a cor alterava que é uma questão quase tátil com gosto uma coisa quase diabólica quase não é que está crome só que na verdade alterado muito contraste as cores realmente saturadas então a ideia era fazer esse cinema de artista cinema atmosférico que a ideia era criar uma atmosfera visual na imagem as imagens são quase que simples mas juntando as três a narrativa é construída então eu fiz 47 lâminas 47 filmes de autor que são no caso eu criei a situação da edição dos três e cada um tem seu título e seu personagem vou explicar um pouquinho deles mas vou explicar um pouco da caixa como eu tive uma total liberdade na gráfica eu fui procurar todos os departamentos até as embalagens e depois de discutir a questão desse grande livro que era quase impossível de se manipular formos de pequenas caixas aumentando até chegar realmente no formato cinema scope que seria uma projeção das três imagens em que a caixa ela tem umas linguetas a ideia é você criar o seu cinema particular perdão pode me botar pra cá opa Rogério só me ajuda a encaixar vou só segurar aqui ela tem parece difícil mas não é ela vai encaixar aqui a travinha vai frear a caixa e voilá você tem o cinematógrafo que você em casa vai substituindo o filme que você quer ler você chega aqui na frente tem uma trajeta e você põe no seu cinema 47 filmes a ideia da caixa metálica era referenciar realmente as latas de cinema dos anos 70 como eu trabalhei na cenoteca toda a coleção é guardada em latas de metal então a ideia de seguir esse padrão e a tipologia que foi usada é a tipologia dos cinemas do Rio de Janeiro como Vitória Rian Roxy que é essa tipologia mais quadrada que está no hot stamping ou perdão aqui a ideia a ideia desse livro quer dizer é um objeto um livro objeto era criar essa sensação que você pudesse que eu pudesse criar o meu próprio cinema já que eu não sou cineasta e não tenho nenhuma ligação com questão visual visual e movimento era fazer essas narrativas próprias de pensamentos fotográficos principalmente num cinema atmosférico criar essas narrativas com as pessoas que fotografei amigos, parentes e pessoas que eu não conhecia que tivesse a relação do tríptico da relação quase psicológica da cena que está acontecendo esse cinema congelado tanto que no verso para cada imagem eu tenho o título de cada uma as 47 lâminas tem o seu título próprio do seu próprio filme o autor e o título uma ideia que eu tive no processo da feitura da caixa do livro é que quando você tem um filme de suspense nos anos 50 sempre que tem um crime atrás da tela de cinema você vê a tela o filme projetado atrás as pessoas entram sempre atrás da tela você vê o filme ao contrário então eu consegui um sistema imprimir em uma baixa qualidade em tintagem quase 20% a mesma imagem da frente em que você tivesse na verdade não um cinema digital fosse um cinema analógico que no verso você tivesse a relação que você está vendo na frente e os títulos vão entrando cada um com sua tipologia então é uma homenagem um ódio ao cinema que um cinema próprio da Belgan são os cinemas que eu vi na minha vida que é criar essa relação de cor drama roteiro existe um roteiro em cada uma não estão aleatórios aqui e essa relação com a ideia do livro de artista que depois que você acabou de ver você fecha e coloca na prateleira ou perdão é coloca na prateleira ou perdão a ideia então aqui era criar realmente dois objetos que é uma questão objetual no próprio livro porque a minha ideia em fotografia já que eu sou fotógrafo faço reprodução de obras de arte para várias publicações tenho um trabalho um pouco mais científico nesse sentido um pouco mais atento no meu trabalho eu tenho um pouco desse desvio dos padrões então trabalhar com lambe-lame trabalhar com materiais físicos trabalhar com alteração de filme trabalhar com um livro que não seja exatamente o porte de um livro é o que me interessa nesse sentido sair um pouco dessa curva quando vou fazer uma produção artística então estamos tratando de dois livros aqui falando de dois livros que quebraram para mim a ideia seria sempre essa ter essa flexibilidade entre o livro de artista o livro de autor e a própria publicação isso para mim é importante no sentido autoral sair de um ponto em que eu possa ter um pensamento total sobre a obra então não um total autoritário mas um total de divisões de ideias mas que a obra tivesse realmente seja o final realmente 100% o que é o meu pensamento fotográfico são duas obras fotográficas reais assim obrigado a nossos fotógrafos então agora a gente e a Alessandra vamos abrir para as perguntas eu sei que está muita gente aí pressionada mas acho que a gente ainda pode conversar um pouquinho então vamos lá quem quiser fazer perguntas a hora é essa não temos perguntas? ah bem querem usar esse aqui talvez? é eu queria na verdade só fazer um comentário com relação a colocação do Carlos sobre a catalogação na publicação na verdade ela não depende nem do SNEL nem da Câmara Brasileira do Livro qualquer bibliotecário registrado no Conselho de Biblioteconomia pode fazer esse serviço pode sim pode sim pesquisar isso porque para mim pela lei eu li não o SBN o SBN inclusive passou a oferecer esse serviço agora qualquer bibliotecário devidamente registrado no Conselho Regional de Biblioteconomia esse é o problema porque às vezes e a importância disso que nós estamos fazendo aqui eu não sabia disso se eu soubesse eu resolveria por isso que eu vou falar por isso qualquer bibliotecário registrado pode fazer justamente para que a gente possa conhecer melhor o serviço eu não sabia disso sim qualquer bibliotecário isso é ótimo porque não depender da Câmara e do SNEL no caso desse é maravilhoso eles são os mais famosos justamente porque tem os associados eles divulgam mais mas qualquer bibliotecário pode fazer esse serviço inclusive agora há pouco saiu uma resolução do Conselho Federal de Biblioteconomia exigindo que a ficha da catalogação na publicação tenha a identificação do profissional não adianta mais sair ficha do SNEL ou ficha da CBL tem que ter o registro do profissional que fez e a segunda pergunta é Vicente onde é que a gente compra o livro? essa é a questão essa é a questão do livro de autor o livro de pequenas tiragens foram editados 300 livros desses essas caixas e na verdade eu tenho uma venda no meu ateliê tive uma questão na minha família com Alzheimer uma pessoa na minha família teve um Alzheimer no final da vida então toda a renda do livro a gente vende não vende não sabe mas vende indicando as pessoas eu dou para Niterói para uma clínica que tem lá em Fonseca então eu vendo o livro e o dinheiro eu recebo dado para a clínica direto então é um livro que como eu ganhei de presente de São Paulo e a gráfica foi tão generosa eu vendo o livro e faço a doação desse valor mas uma doação não envolve galeria nem livraria nesse sentido só por esse aspecto mais orgânico na feitura dele então é comigo mesmo aliás essa é uma questão importante em relação a essas novas modalidades de livro que tem surgido que muita gente chama de fotolivro é uma questão de circuito muitos desses livros não passam mais pelo circuito mais tradicional de livrarias e isso tem mudado bastante a forma de acesso e mesmo de leitura desses livros você podia falar um pouquinho disso que o Rogério tem uma experiência nesse sentido isso é um fenômeno mundial isso aqui é um fotolivro do Jampa com Ana Rodrigues que fez a foto da capa isso é sobre esse livro fala dos convites da convocação para a manifestação que teve aqui na Cinelândia das mulheres de setembro 29 e ele montou uma coleção 29 o Jampa é um grande designer além de um bom artista e ele é o Jampa é ele é um designer designer é João Paulo Pereira é porque a gente se conhece há muito tempo mas sempre o Jampa enfim o fato é que ele reproduziu os convites que foram publicados no Facebook e tem coisas maravilhosas aqui e são livros de baixa tiragem de nesse caso aqui eu estou com a edição de 9 de 50 né a editora se chama Olho de Gato e bom tem um tem um vocês não estão vendo o livro aqui mas tem uma o convite que eu mais gosto é sempre alguma coisa contra Bolsonaro tem uma que eu guardei que é sempre uma frase contra porque a manifestação era contra Bolsonaro e tem uma frase que eu guardei que é que é um convite que é assim rivotril contra Bolsonaro então essa é bem uma ideia do que aconteceu também com as pessoas bom na chamada mais linha de produção dos livros né estava conversando aqui com o Vicente você tem gráficos em São Paulo diante dessa demanda enorme isso começou tudo na Espanha né através de uma pequena editora que está lá até hoje em Madrid é um fundo de garagem que se chama fábrica né é uma editora pequena e praticamente todas ela começou a ser gestora do Foto Espanha também que é um festival enorme né enfim esses festivais hoje eles abrem espaços assim como aconteceu em Arles no sul da França festival de Arles abre um espaço grande onde você tem lá 200 mesas e os editores ou os autores os fotógrafos de fotolivros leves bons de você transportar com ideias interessantes né com tiragens pequenas esses autores eles sentam lá na mesa levam um livro desse aqui você pode viajar com 100 né você leva e você lança o livro você não precisa ser convidado você não precisa se inscrever não tem edital não tem convocatória convocatória tem né então esses livros são assinados ali distribuídos e são vendidos tem colecionadores de fotolivros já né e em novembro teve uma proposta no museu de arte moderna de Xangai né ainda está lá mas começou a abrir em novembro que é uma grande exposição de fotolivros se chama Living the City né no caso o meu ninguém ninguém está nessa exposição por isso que eu estou bem informado e é é uma exposição de livros nas mesas né que tem uma curadoria que fala das cidades e que o curador pesquisou em várias cidades do mundo e montou essa exposição no museu de arte moderna de Xangai enfim quer dizer o fotolivro chega nesses lugares também né é do ponto de vista da produção que eu ia falar é as gráficas sabendo dessa é nós tínhamos muita dificuldade de imprimir um livro de baixo custo na gráfica porque não compensava as máquinas foram feitas para grande tiragem é boas tintas enfim hoje você pega gráficas como a Y que é uma gráfica é é profissional né é ela tem uma máquina especial estou acabando ela tem uma máquina especial só para esse tipo de livro que é uma máquina é um estudo de custo e benefício uma equação que o que o dono da gráfica faz fala essa máquina aqui com esse tipo de tinta que também é boa ela é feita do tamanho do fotolivro desse tipo de fotolivro mais mignon mais direto que é feito hoje tem fotolivros que você faz num evento às vezes no final de semana você pode fazer em um ano enfim era mais ou menos isso que a gente estava querendo introduzir aqui eu queria fazer uma ponderação aqui o seguinte são coisas completamente diferentes o fotolito o fotolivro ele é um objeto feito por um artista que poderia fazer uma escultura isso aqui isso é uma escultura ou qualquer coisa isso é uma outra história existe um mercado enorme para o fotolivro nos Estados Unidos na Europa como você disse e aliás o fotolivros alguns custam caríssimo não é não é tem nada a ver com o livro da Cristina de Mideu está na Amazon por dois mil dólares é pouco para fotolivros de grandes artistas é pouco você acha que o Leonel Kast ficou rico como? bom mas o livro de fotografia o livro de arte de fotografia é uma proposta muito mais abrangente democrática entendeu? e que permite ao fotógrafo artista quer dizer quando o cara chega ao nível sem brincadeira chega ao nível de um Vicente Mello ou de um Rogério Reis fazer um fotolivro faz sentido porque são dois caras que estão aí a vida toda e que são muito conhecidos muito renomados um fotógrafo que ainda não tem um livro começar para fazer um fotolivro é uma burrice porque não vai conseguir mostrar o trabalho dele em um fotolivro fotolivro é uma coisa artesanal é um produto é como se fosse uma pintura entende? eu sou fã do fotolivro inclusive estou com um projeto com um amigo meu em São Paulo com o Carlos Tirenza e fazer fotolivro ele está fazendo temos 100 fotolivros e que eu vou ajudá-lo também nessa parte de distribuição eu sou fã do fotolivro mas eu tenho minhas restrições até porque a grande vantagem a grande coisa do fotolivro eu conheço colecionadores na Europa e nos Estados Unidos e só coleciono e gente que tem coleção mas só coleciona fotolivro ou coisas que são ligadas à produção artística que não é a arte em si então eu queria só fazer essa ressalva essa diferença entre o fotolivro e o livro de arte de fotografia que são coisas bastante diferentes muito obrigada Carlos eu queria fazer uma ressalva eu queria dar uma explicação aqui à Secretaria da Receita Federal de público que eu infelizmente não fiquei rico mas o único livro que eu fiz com fotografias tipo fotolivro foi de fotografias do Krasberg que era um escultor mas foi um livro que eu tive uma dificuldade sobre-humana de vender os outros livros de artista que a gente faz hoje do Antônio Dias do Zerbini realmente tiveram uma repercussão maior mas eu fiz livro de fotografia o único que poderia ser fotolivro é o do Krasberg dentro desse conceito obrigada Leonel os outros tem esse conceito é sim não esse não mas eu estou falando do livro do Antônio Dias o livro do Zerbini não é um fotolivro que não é um livro de fotografia mas é um livro em que você teve uma participação muito estranha já viram que esse tema não mas aí a gente vai entrar no campo do chamado livro de artista podemos fazer um mês de seminário Leonel não queria seminário mas a gente pode fazer um mês de seminário eu acho que é um tema muito legal mas olha independente dessas discussões nós queremos as obras todas aqui na Biblioteca Nacional o Depósito Legal vamos abrir é esse evento ajuda também para isso a ideia é divulgar o Depósito Legal na Biblioteca Nacional temos perguntas perguntas do público ainda temos um tempinho Oi você estava colocando que em relação ao fotolivro o livro de artista só o fotógrafo já estabelecido na realidade seria melhor o fotógrafo já estabelecido fazer mas eu acho que o fotógrafo que está aí começando o fotolivro na realidade é uma maneira dele entrar no mercado porque também como ele entra no mercado a pessoa que está começando a gente sabe que não é uma coisa fácil você hoje principalmente que você tem milhares de pessoas no mercado então o fotolivro é uma maneira dele conseguir divulgar o trabalho dele de uma forma que pode ser barata mas o fotolivro na acepção da palavra é um livro que vai ter 10, 20, 50 50 exemplares tem fotolivro fotolivro feito de xerox de silkscreen eu já vi feito de vários materiais então como é que alguém vai entrar no mercado com 50 livros mas a questão é eu acho que passa pelo mercado mas não é muito mercado porque é muito mais que tinha necessidade como todo mundo fotografa então todo mundo tem uma necessidade de expressão então acho que mesmo o fotolivro sendo ruim o sujeito tem o direito de fazer o fotolivro só que tem fotolivros bons entendeu então até porque tem muita editora de fotolivro que não quer botar livro no mercado em livrarias enfim não quer fazer venda é não quer botar olha só enfim são pessoas estão ali fazendo o livro porque querem que ele circule quer dizer em outro meio faz venda por internet enfim não tem essa perspectiva de um mercado que é o mercado editorial que vigora é o colecionador mesmo é ou só para colecionador ou para distribuir entre os amigos enfim acho que é tem a ver com o mercado mas o fotolivro não chega no mercado editorial Vicente você queria dizer algo não acho que alguém mais tem uma pergunta desculpe sim o fotolivro que é feito artesanalmente em uma tiragem pequena a pessoa quer fazer o depósito legal aí aqui mas não tem ficha catologáfica nem ISBN pode? excelente pergunta o depósito legal a lei determina que aquilo tudo que é publicado no país por publicado se entende tudo aquilo que é levado ao conhecimento do público então esse artesanal esse livro do Vicente tão diferente seja como for a gente recebe sim para o acervo e fica depois devidamente catalogado os dados aparecem na nossa base de dados nossa base de dados está disponível aquilo que a Diana mostrou está disponível no site da Biblioteca Nacional no lado direito do site tem uma caixa de diálogo dito assim buscar no site tem um link chamado catálogos ali vocês conseguem pesquisar tudo que a gente tem no acervo por título por autor por editora ano de edição e especialmente a questão do assunto que traz então todo o conteúdo do acervo da gente então sim pode e deve trazer esse evento também está sendo feito justamente para a gente divulgar o depósito legal na Biblioteca Nacional e para trazer essa produção do livro fotográfico que o Joaquim não gosta de fotolivro o livro fotográfico para o acervo da biblioteca que fica no setor de iconografia depois do processamento técnico então tragam quem está como eu falei para quem já trouxe hoje me procurem por favor e ao Bruno ela está me provocando quando eu for encerrar eu falo disso alguém tem mais uma pergunta vamos encerrar tem sim usine também quem produz usines também se enquadrariam nessa questão sim quem produz usines pode e deve fazer o depósito legal na Biblioteca Nacional posso encerrar então pessoal já que me provocaram eu encerraria dizendo que o próximo viu precisamos do apoio de todos vocês Mauro, Alessandra e Liana e Luciana eu acho que seria interessante pensar talvez para o ano que vem um seminário maior com mais tempo e calma para aprofundar talvez assim uma parte dele mais para os cientistas da informação uma parte dele mais para os artistas e fotógrafos uma coisa a fundo e nesse momento a gente poderia discutir também essas questões de terminologia eu só queria encerrar dizendo que a razão de eu implicar assim com esse nome fotolivro eu repito o último número publicado da revista do livro da BN número 55 está à venda aí tem um ensaio meu em que numa das partes eu discuto especificamente isso é um texto curto mas onde eu vou fundo explico mas eu resumiria assim para mim fotolivro é apenas uma tradução do que os espanhóis cunharam fotolíbero que é uma tradução mal feita do inglês photobook porque em inglês o adjetivo precede o substantivo então a origem disso é photobook e photobook quer dizer livro ou foto que é como o Morro Linag mencionou criou o termo em alemão na apostila que ele fez na Barhol nos anos 30 então os franceses traduziram a apostila do os franceses traduziram a apostila do Morro Linag em francês é livre e fotô uma palavra só então a gente deveria falar aqui livro ou foto para mim fotolivro é só esse albinho a gente entra num site entra num site manda os arquivos e tem um template lá um modelo que você escolhe eles imprimem tudo fazem um albinho aquilo pode ser o fotolivro agora é muita pretensão os fotógrafos querem achar que isso que eles fazem é um fotolivro bolas eles fazem um livro como qualquer outro livro então para mim o que existe é livro fotográfico ponto ou livro de fotografia e livro fotográfico de artista que aí sim pode ser esse livro de autor conceitual artesanal bababá então tudo é livro fotográfico pessoal e boa noite para todo mundo foi a primeira coisa um abraço vamos em frente graças graças